Estamos de volta para o último bloco do show e essa história não pode ser contada sem a presença de duas pessoas muito especiais. Eu acho que você aí de casa já sabe quem são eles. Eu quero agradecer a uma parceria maravilhosa de muitos anos da Nestlé, uma parceria de já de muitos anos. Quero agradecer uma parceria recente a mais de uma relação de confiança de muitos anos do Banco Itaú. E nessa noite também a parceria do Embeleze. Maravilha. Obrigado. Parcerias maravilhosas. E em especial a parceria da Rede Globo Televisão que tem me dado todo esse apoio, toda essa coisa maravilhosa e me proporcionado tantas emoções. Nesses meus 50 anos de carreira. Eu tenho orgulho e prazer de apresentar essa minha banda. Esses caras que me acompanham há tantos anos. Esses meninos, maestros já agora. Claro. Vou começar aqui. E também essas cordas maravilhosas que nos acompanham hoje. Professores e professoras. Violinos, violas e cellos. Obrigado. 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 E nos arranjos e a regência e na direção musical desse show, meu maestro, meu amigo, meu compadre, meu maestro Eduardo Lages. Meus músicos, meus queridos amigos de todos esses anos comigo, meu R-C9. Todos esses caras que me acompanham desde o início da minha carreira. Muito obrigado. 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 Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, vi um bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Para, para, para Parou, parou, parou Parou tudo, parou tudo Ô, rapaz Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Você começa essa música sem minha presença? É que eu ia chamar você daqui a pouco Poxa, eu tenho que falar um texto antes Tenho que falar umas coisas para você antes Diga lá, rapaz, você que manda Está olhando no telão? Estou vendo você aqui Então tá, eu queria dizer o seguinte Que o homem é Dizem isso Que o homem é o que ele faz Agora você, para mim, é o que é O meu amigo O cara guerreiro, iluminado Cheio de fé e esperança Que impõe nos corações humanos A força do amor maior Por um mundo melhor Você outro dia Disse numa canção Que queria ter um milhão de amigos Mas não adivinhou Que hoje Esses amigos São dezenas e dezenas de milhões Espalhados por esse Brasil maravilhoso Muito bem representado Por um maracanã lotado de gente que te ama É um privilégio ser merecedor Da sua amizade E queria te dizer Que nas próximas encarnações Se você deixar Eu quero de novo Ser seu compadre Seu parceiro E seu amigo Valeu, Luiz? Rapaz, você quer me fazer chorar, né? Eu estou falando essas coisas aqui Porque eu estava evitando De falar aí Para não pagar o mico De chorar Sabe como é que é essas coisas? É, né? Mas você vai ter que pagar Esse mico comigo aqui Vem cá, Wanda Sai desse telão e vem aqui Já que é assim Para a gente pagar esse mico junto Ah, meu Deus O meu amigo O meu amigo É, né? O que é isso? Sim O que é isso? 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 Às vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída Diga lá, vai A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Essa canção tudo é verdadeira nela Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada Sorriso e abraço festivo na minha chegada Você que me diz as verdades com frases apertas Você, o amigo mais certo, na hora do céu Não precisa nem dizer tudo isso que eu digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu digo Mas é muito bom saber que esse cara é meu amigo Não precisa nem dizer tudo isso que eu digo Não precisa nem dizer tudo isso que eu digo Não precisa nem dizer tudo isso que eu digo Não precisa nem dizer tudo isso que eu digo